Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal desta vez vamos jogar aí mais um novo jogo que estamos trazendo aqui para o canal, chama Last Hero estão jogando aqui pela primeira vez aqui com vocês e descobrindo como é o jogo vamos lá, cliquei em jogar aqui, eu acabei de baixar o jogo tá vamos descobrir aí do que se trata, se é legal, se não é então vamos lá estágio 1 concluído vamos lá novo poder, onda de gambá, molotov, um soco, veneno os inimigos ao redor, lança o molotov que define o chão enchamos a pasta os inimigos veneno os inimigos ao redor posso escolher um né pelo que eu estou vendo aqui, clique para continuar beleza bom, pelo que eu estou vendo aqui, é tipo um joguinho meio RPG, estilo tower defense está aparecendo né está com gráficos bem bacaninha né, até né, olha só vamos dar uma explorada aqui no cenário, eu sei que a saída é ali, mas vamos lá será que é a primeira fase que a gente passou, não sei, vamos jogando para ver vem ali os inimigos, opa então aqui o segredo é a gente ir afastando né, a medida que a gente vai conseguindo abatê-los beleza tá bem vindo mais não sei se é isso também né agora que complicou hein eita nós rapaz do céu deixa eu fugir para cá está carregando ali a arma vai chegar uma hora que vai encurralar a gente aqui deixa eu ver aqui, novo poder um soco esfriar mais 100 mais rápido área de efeito das ondas incendiário, acordo de balas periódico, dano de fogo não tenho a mínima ideia do que seja isso para ser sincero para vocês área de efeito das ondas mais 50 acho que a gente vai descobrir aqui testando para ver né, vamos lá bom, tem uns ah tá eu não sei porque eles pararam ali né queria descobrir porque que eles deram uma trégua ali não sei vamos jogando para vir aqui não é, tem um o que que tem aqui acho que é um sei lá acho que é algo melhor aqui para a gente na arma da gente sei lá ah tá, deve ser algum isso, deve ser algum poder dele que eles ficam imobilizados né eu acho que tá parecendo ser isso é que o segredo é tentar juntar eles tudo num canto só né num lugar só quanto mais espalhados mais é ruim para a gente né deixa eu pegar aqui deixa eu ver essa caixa aqui moedas vou passar aí no meio deles ali no maior apuro ali vamos ver aqui área de onda envenenado acordo de balas periódico veneno prejudicial o acordo de balas periódico dano de fogo área de efeito das ondas mais 50% ah tá eu acho que aumenta ali o aquele círculo vermelho ali tá parecendo ser isso né olha ele dá uma uma golpeada ali também que joga ali os inimigos para longe ali né a vida aqui meio que tá acabando vamos ver como é que vai ser estágio 2 concluído então aqui os 2 a gente passou vamos lá vamos aumentar aqui a área da é acho que não tem mais nada aqui acho que a gente já pegou tudo que tinha que pegar vamos lá vamos lá vamos lá por enquanto está suave vamos pegar tem algumas coisas aqui umas regalias aqui para a gente eles até esperaram a gente aqui hein estamos com respeito aí na quebrada vamos sair para lá me atingiram ali tem aqui mais uma opa vamos sair uxa rapaz fiz errado hein a gente aumentou um pouquinho aqui a vida uuuh agora nossa complicou me cercaram ali o negócio é colocar eles ali em fila ali né para ii rapaz ii rapaz ii rapaz nossa eles causam bastante danos olha só minha vida como é que está acho que ali é armadilha entrar por esse lugar aqui o negócio é ficar só por aqui só ae uuuh vem mais você está doido achando que tinha acabado já é o negócio a gente ficar só por aqui mesmo ii a vida está acabando uuuh rapaz não fecharam ali vamos ver se a gente vai ter que começar de novo beleza clique para continuar uau isso foi difícil vamos atualizar e tentar novamente beleza completo hospital desbloquear eu posso usar o que eu ganhei ali para novo recurso comprar vamos lá aqui está o tutorial mostrando o que a gente tem que fazer vamos conferir novidades beleza inventário equipar será que eu equipei já ou não já acho que já agora é hora de combatê-los beleza então agora acho que a gente tem que super bundle tá esse daqui é coisas compradas então vamos fechar aqui atualizar completo centro da cidade desbloquear tá acho que aqui é uma área que a gente vai desbloqueando imagino que seja isso completo gerador de energia imagino que não vai dar não vai dar para entrar a gente expande aqui o mapa expande o território deixa deixa eu ver aqui começar tá seleciona episódio hospital ué não entendi agora completo tá completo hospital desbloquear acho que a gente tem que passar esse aqui primeiro né começar vamos ver beleza a gente meio que começou do zero será ou não acho que não acho que foi da onde que a gente tinha tinha morrido eu acho creio eu é agora a gente veio mais equipadão ah ah não cara nossa eu comecei do zero o que eu tô vendo aqui aquilo que eu tô vendo eu comecei do zero vamos lá só que agora a gente tá mais temos aqui arma melhor né pelo que eu tô vendo aqui é o problema quando eles fazem isso eles vêm ali por sai daí louco sai daí que o negócio tá perigoso ah eles ficam paralisados quando joga aquela aquele item ali beleza está junto concluído tá dar uma preenchida aqui na vida né e vamos pro próximo beleza ah tá agora a gente tá naquele lugar que a gente morreu né beleza não quase que eu peguei ali a vida sem precisar tem umas moedinhas aqui imagino que a gente não precisa ter pressa pra pegar agora se é que elas somem não sei se elas somem mas parece que não né tá aparecendo que não some não e a gente pega com mais calma é ele tá com as armas mais poderosas aqui agora então imagino que agora vai ser mais fácil do que naquela hora que a gente morreu é só que agora também tá aparecendo mais inimigos né aparecendo os inimigos novos aqui tem aqui o escudo aí nossa cara a energia ali vai sai sai daí louco sai daí nossa essa vida deu ruim acho que a gente vai pro hospital de novo mas alcançamos aqui o nível 4 ele até evolui mas ele vem novos inimigos também né deixa eu ver isso aqui ataque 50% ah entendi rapaz eu também marquei já poderia ter feito isso antes eu acho né porque eu já estou aqui com bastante moedas vamos vamos ver o que que vai acontecer não sei não tenho a mínima ideia vamos até onde dá restauração 10% acho que agora não dá mais curar 10% é agora não dá mais não dá então vamos parar por aqui e agora vamos lá de novo hospital começar vamos ver o que vai acontecer agora imagino que a gente vai ter uma evolução bastante nas armas eu acho não sei um imã aqui não sei o que significa isso aqui eu só tô achando esse círculo aqui pequeno demais poderia aumentar isso aqui já pôr ele meter bala antes antes eles se bem que eu acho que deixa eu ver eu acho que esse círculo aqui faixa de onda área de efeitos acho que aqui eu tenho que aumentar para aumentar o círculo eu acho que seria aqui no caso tem aqui as moedas vamos lá vamos aumentar aqui de novo mesmo lugar beleza vamos encher o restinho a gente já vai para lá mesmo tá este cenário aqui que é o que está dando trabalho para gente né olha aqui já marquei aqui já marquei tuco que louco velho opa deixa eu ver que onda gambá incendiário cor de balas restaura um pouco de saúde eu vou nessa daqui restaura um pouco de saúde é esse negócio aí procurar aqui a cruz vermelha aqui que já estamos aí com pouca saúde cruz vermelha já dá uma restaurada né vamos vamos lá área de efeito vai vamos na área de efeito ou poderei ter pego já cruz vermelha ali né aqui tá essa área aqui eu não gostei dela não cara tem que aumentar mais viu veneno prejudicial cor de balas restaura um pouco de saúde vamos aqui restaura um pouco de saúde aaaah moleque velho então passamos né deixa eu ver aqui incendiário restaura um pouco de saúde vamos na saúde deixa eu ver o que mais tem aqui vamos dar uma explorada no local tem aqui a cruz vermelha só que agora a gente não precisa dela deveria ter um negócio se passa a porta não passa beleza é o negócio agora próximo cenário vamos lá próximo cenário não vou restaurar agora deixar pra restaurar mais tarde eita agora vem os inimigos mais fortinhos ali caramba cê cê doido será que eu pego agora agora eu pego hein e vem os inimigos mais fortes agora me fecharam aqui o caramba vamo 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 lá Boa, investida aí desse grandão aí é complicada, hein louco, gemas, 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 vamos ver, vamos restaurar um pouco de saúde, saia, putz, agora o bicho pegou aqui, uh, pô, ele faz um estrago nervoso aqui na saúde aqui, cê tá doida, velho, é o duro cara agora pequenininho, ah, agora foi difícil, hein, bom pessoal, então é isso aí, joguinho aí bem bacaninha aí pra vocês jogarem, desafiador, hein, tá desafiador isso daqui, beleza, espero que tenham gostado do gameplay, vamos ficando por aqui, até o próximo.